Uma mulher foi picada por uma cobra jararaca dormideira que estava em uma couve-flor. O fato foi registrado na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. A mulher a princípio achou que fosse uma brincadeira, por isso acabou sendo atacada pelo animal. Segundo informações, o animal saiu de dentro do legume e ficou parado sobre a pia, o que levou a mulher a pensar que fosse algum tipo de pegadinha. O animal não possui peçonha, por isso a mulher não precisou de atendimento médico e o réptil foi solto em uma região de mata. Eu sou Débora Ramos para o Boletim 90 Segundos da TBO. Legenda por Sônia Ruberti